E a vizinha quase sempre à mesma hora Sai a Maria sozinha, sozinha de onde mora Anda o acanho à ponte, porque só de noite sai Imaginam que anda a monte, nesta agulha na ponte Quem é sujeita e lá vai De janela para janela, de vizinha para vizinha Ela ouve baixo a piar Lá vai ela, lá vai ela, a Deus Maria sozinha Só voltas de madrugada Pobre dela é cantadeira, canta oufada é maneirinha Mas muito sério e honrada E queira mudar ou não queira Vá-lo a andar sozinha, porque mal acompanhada Quem tanto mal insinua não tem nenhuma razão Se há noite a que nasce a lua que dá lume à escuridão Deu-lhe Deus a pequena herança e o povo quando enchuvaia De difamar não se cansa, não há como a vizinhança Para for rabos de palha De janela para janela, de vizinha para vizinha Ela ouve baixo a piar Lá vai ela, lá vai ela, a Deus Maria sozinha Só voltas de madrugada Pobre dela é cantadeira, canta oufada é maneirinha Mas muito sério e honrada E queira mudar ou não queira Vá-lo-lhe, mas andar sozinha Doco mal acompanhada Estás mesmo em bagasco, irmãos e cor Não há mais de saudades Não há mais de saudades Não há mais de saudades Aqueles sobrinhos só voltam a falar Pobre, dá-lhe, canta, dá-lhe, canta, olfato É maneirinha, mas muito sério e honrada E queira o mundo ou não queira Vão-nos a andar sozinha, estou mal acompanhado